Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta a necessidade de resolver as situações contratuais de 10 jogadores, cujos vínculos expiram no final do ano. Enquanto a direção mantém o foco no campo, já iniciou contatos para garantir a permanência de alguns nomes em 2024, enquanto outros terão que buscar novos destinos. Jogadores como Canemã e Luiz Soares tiveram suas situações resolvidas, com renovação e antecipação do término de contrato, respectivamente. Há uma lista de jogadores, incluindo João Pedro, Bruno Alves, Bruno Vini e Galdino, cujos destinos serão definidos até dezembro. Bruno Alves, por seu rendimento satisfatório, é um forte candidato a permanecer. Assim como João Pedro, que conquistou a titularidade. Jeromel, ídolo do clube, está sob análise devido à sua idade e alto salário, enquanto Evon Tengaldino será avaliado para possível exercício da opção de compra. Luan e Kaique, ambos com contratos até o final do ano, têm situações distintas. Luan conta com o apoio da torcida, mas seu desempenho em campo é questionável, enquanto Kaique aguarda mais oportunidades. Gustavinho e André Henrique, emprestados, dificilmente permanecerão para a próxima temporada. E Turbi, com contrato curto e desempenho a quem, provavelmente deixará o clube em dezembro. Mas qual a sua opinião? Com quais jogadores vice renovaria para 2024? E quais jogadores você liberaria? Comenta aí! Tchau! Tchau! Tchau!